Nesse vídeo aqui, galera, eu quero mostrar a vocês o que acontece se você escolher a opção de beijar a xerreiro. Então é assim, galera, vocês vão estar aqui numa conversa com ela e vou mostrar depois o que acontece com as outras opções, beleza? Pelo menos a outra. Se você escolher beijar ela, o que vai acontecer? Ela vai dizer o que você está fazendo, que não estão namorando. Então, a partir daí, ela vai ficar chateada. Vai dizer que é uma tensão desconfortável entre nós. E agora vocês vão ter uma reversão. Estava na justiça, caiu, teve uma reversão. Beleza? Então, não escolham essa opção. O que vocês podem escolher? Eu vou fazer aqui um corte para mostrar a vocês o que vocês podem escolher. Então, vocês podem fazer o seguinte. Quando vocês estiverem aqui no menu, vocês escolhem dar as mãos. Segurar a mão dela e pronto. Aqui já vai ser de boa. Beleza, galera? E pronto. Assim já está tranquilo. Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu! E aí É quase que... Eu estou muito desculpa. Eu não acredito que... Eu... Eu estou muito desculpa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.